Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são minhas fiéis seguidoras aqui do canal, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando aí a sua gordurinha localizada. Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui do canal, beleza? Então não perde mais tempo e garanta já sua amostra grátis. Temos poucas unidades, é só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas do Smart TV no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram. para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Smart TV LED 32 polegadas, HD Samsung com HDR, sistema operacional teaser com Wi-Fi, espelhamento de tela Adobe Digital Plus, entradas de HDMI e portas USB. modelo 2020, de R$ 1.399,00 por R$ 1.329,00 ou em até 12V de R$ 110,75,00 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas, HD LG com inteligência artificial, sistema WebOS 4.5, com HDR, processador quad-core, com Bluetooth, USB, mais entradas HDMI e portas USB, de R$ 1.399,00 por R$ 1.299,00 ou em até 12V de R$ 108,25,00 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas, TCL com Android, HDR, controle com comando de voz, Google Assistente, entradas HDMI e portas USB, de R$ 1.299,00 por R$ 1.249,00 ou em até 12V de R$ 104,00 e R$ 8,00 sem juros. Smart TV 32 polegadas, Philco LED, HD, Android com inteligência artificial, 2 entradas HDMI, 2 portas USB, por R$ 1.599,00 por R$ 1.599,00 ou em até 12V de R$ 133,32,00 sem juros. Smart TV Philips 32 polegadas, HD, sem bordas, HDR Plus, 3 entradas HDMI, 2 portas USB, com Wi-Fi, sistema Micarest, na cor preta, por R$ 1.389,00 ou em até 12V de R$ 115,00 e R$ 75,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Smart TV LED 32 polegadas, Panasonic, HD, com Wi-Fi, portas USB e entradas HDMI, por R$ 1.988,59 ou em até 12V de R$ 165,00 e R$ 72,00 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas, A1C, com Wi-Fi, uma porta USB e 3 entradas HDMI, com controle com botão Netflix e YouTube, por R$ 1.849,90 ou em até 12V de R$ 154,00 e R$ 16,00 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas, HD, Samsung, com plataforma Teaser, espelhamento de tela, com Wi-Fi, Dolby Digital Plus, entradas de HDMI e portas USB, de R$ 1.299,00 por R$ 1.158,00 ou em até 11V de R$ 105,00 e R$ 27,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas, Full HD, LG, com inteligência artificial, sistema EBS 4.5, HDR, processador quad-core, com Bluetooth e entradas HDMI e portas USB, de R$ 1.999,00 por R$ 1.899,00 ou em até 12V de R$ 158,00 e R$ 25,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas, Full HD, TCL, com Android, controle remoto com comando de voz, Google Assistente, HDR e Chromecast integrado, com Bluetooth e em portas HDMI e portas USB, de R$ 1.949,00 por R$ 1.799,00 ou em até 12V de R$ 149,00 e R$ 92,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas, Full HD, Samsung, com HDR, sistema operacional TZ, com Wi-Fi, espelhamento de tela, Dolby Plus, entradas de HDMI e portas USB, modelo 2020, por R$ 1.989,00 ou em até 12V de R$ 165,00 e R$ 75,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas, HQ, Ultra HD, 4K, 2 entradas de HDMI, 2 portas USB, com Wi-Fi, por R$ 1.631,90 ou em até 12V de R$ 141,00 e R$ 66,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas, Full HD, LG, com 3 entradas de HDMI, 2 portas USB, com Wi-Fi e conversor digital, por R$ 1.812,93 ou em até 12V de R$ 155,00 e R$ 75,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas, UHD, 4K, LG, com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, Google Assistente, Alexa e modelo 2020, de R$ 2.099,00 por R$ 1.99,00 ou em até 12V de R$ 166,00 e R$ 17,00 sem juros. Smart TV, QLED, 50 polegadas, 4K, Samsung, com pontos quânticos, borda infinita, com Alexa Building, modo ambiente foto, com controle único, visual livre de cabos, de R$ 3.299,00 por R$ 3.039,00 e R$ 5,00, ou em até 12V de R$ 266,00 e R$ 58,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Smart TV LED 50 polegadas, UHD, 4K, LG, com sistema NanoCell, com Bluetooth, HDR, inteligência artificial, Google Assistente, Alexa, Smart Magic, modelo 2020, de R$ 3.149,00 por R$ 2.516,00 e R$ 55,00, ou em até 12V de R$ 220,00 e R$ 75,00 sem juros. Smart TV LED 50 polegadas, UHD, 4K, TCL, com Android, HDR, comando de voz à distância, Google Assistente, com HDR, com Wi-Fi, Bluetooth, entradas de HDMI e portas USB, de R$ 2.499,00 por R$ 2.228,00 e R$ 70,00, ou em até 12V de R$ 195,00 e R$ 50,00 sem juros. Smart TV LED 55 polegadas, UHD, 4K, LG, sistema NanoCell, IPS, com Bluetooth e HDR, com inteligência artificial, com Google Assistente, com Alexa, Smart Magic, modelo 2020, de R$ 3.399,00 por R$ 3.099,00, ou em até 12V de R$ 258,00 e R$ 25,00 sem juros. Smart TV QLED 55 polegadas, 4K, Samsung, com pontos quânticos, borda infinita, com Alexa, modo ambiente, foto, controle único, visual livre de cabos, de R$ 3.999,00 por R$ 3.499,00, ou em até 12V de R$ 291,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 55 polegadas, UHD, 4K, TCL, com Android, HDR, comando de voz à distância, com Google Assistente, HDR, com Wi-Fi, Bluetooth e entradas HDMI e portas USB, de R$ 2.849,00 por R$ 2.564,00, ou em até 12V de R$ 224,00 e R$ 92,00 sem juros. Smart TV OLED 55 polegadas, UHD, 4K, LG, com Wi-Fi e Bluetooth, com HDR, Inteligência Artificial, Google Assistente, com Alexa, Smart Magic, modelo 2020, de R$ 5.836,24 por R$ 5.224,00, ou em até 12V de R$ 458,00 e R$ 25,00 sem juros. Smart TV LED 55 polegadas, UHD, 4K, Samsung Cristal, UHD, com HDR, com borda infinita, controle remoto único, com Bluetooth, visual livre de cabos, modelo 2020, de R$ 3.299,90 por R$ 3.039,00, ou em até 12V de R$ 266,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 55 polegadas, UHD, 4K, Samsung, modo art, modo ambiente 3.0, molduras acostumáveis, única conexão e suporte non-gape, modelo 2020, de R$ 5.999,00 por R$ 4.464,00, ou em até 12V de R$ 391,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 65 polegadas, UHD, 4K, LG, com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, com inteligência artificial, Google Assistente, com Alexa, controle Smart Magic, modelo 2020, de R$ 4.499,00, por R$ 3.609,00, ou em até 12V de R$ 316,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 65 polegadas, UHD, 4K, TCL, com Android, HDR, comando de voz à distância, Google Assistente, com HDR, Wi-Fi e Bluetooth, Entradas HDMI e portas USB, de R$ 3.799,00 por R$ 3.514,00, ou em até 12V de R$ 308,00 e R$ 25,00 sem juros. Smart TV LED 65 polegadas, UHD, 4K, Samsung Cristal, UHD, HDR, com borda infinita, controle remoto único, com Bluetooth, visual livre de cabos, modelo 2020, de R$ 4.799,90, por R$ 3.959,10, ou em até 12V de R$ 366,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 65 polegadas, UHD, 4K, TCL, com Wi-Fi e Bluetooth, HDR, com inteligência artificial, Google Assistente, com Alexa, modelo 2020, de R$ 4.399,00, por R$ 3.799,00, ou em até 12V de R$ 316,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 50 polegadas, UHD, 4K, Samsung Cristal, com HDR, com borda infinita, controle remoto único, Bluetooth, visual livre de cabos, modelo 2020, de R$ 5.499,00, por R$ 4.749,00, ou em até 12V de R$ 416,00 e R$ 58,00 sem juros. Smart TV LED 75 polegadas, UHD, 4K, LG, com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, com Google Assistente, com Alexa, controle Smart Magic, modelo 2020, de R$ 6.499,00, por R$ 5.599,00, por R$ 5.599,00, ou em até 12V de R$ 491,00 e R$ 17,00 sem juros. Smart TV QLED 75 polegadas, 4K, Samsung, com pontos quânticos, HDR, com borda infinita, com Alexa, modo ambiente 3.0, controle único, visual livre de cabos, de R$ 12.999,00, por R$ 9.594,00, por R$ 9.594,00, ou em até 12V de R$ 841,00 e R$ 58,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei em Smart TV no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo da descrição desse vídeo. E não se esqueça de pegar sua amostra grátis do Detox, porque temos poucas unidades. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achagens em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.